De início um forte para as divergências Conduzindo a minha vida na mó transparência Se o piloto é o toque, nós vem na turbulência Às vezes a insanidade é inimiga da inteligência Cai pra pista, ganha o mundo pedaço por pedaço Forrest e Campo é mato e aqui nós é que os fatos Cai pra pista, ganha o mundo pedaço por pedaço Forrest e Campo é mato e aqui nós é que os fatos Um corte na Royal Salou pra amenizar o estrago Agradeço o presente e o futuro passado E tudo que passou serviu de aprendizado Tá fortificou e hoje nós tá treinado Trampando o Didi e cortando as madrugas O foco da Selina é as gata por a lupa No corre do ouro em busca da fortuna Desde melhor a mãe dizia Segue a conduta E cai pra pista, ganha o mundo pedaço por pedaço Forrest e Campo é mato e aqui nós é que os fatos E cai pra pista, ganha o mundo pedaço por pedaço Forrest e Campo é mato e aqui nós é que os fatos Forrest e Campo é mato e aqui nós é que os fatos Forrest e Campo é mato e aqui nós é que os fatos Forrest e Campo é mato e aqui nós é que os fatos Tu é chicote, mas aqui no sexo E aí